Tudo, até os nossos sete aninhos de idade, nós não temos mente consciente. Então, tudo que eu vi, que eu ouvi, que eu vi e que me falaram e que eu senti, virou uma programação. Então, parte da programação que vocês podem ter é dinheiro é difícil de ganhar, tem que trabalhar muito, não dá em árvore, rico não vai para o céu. E aí, quando você tem uma crença de que rico não vai para o céu porque está programado, está ali no inconsciente, você quer ter prosperidade, 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 mas o inconsciente diz, não, rico não vai para o céu, não, rico é para o inferno. E aí, você não consegue, porque inconscientemente, 95% da chance de você realizar a sua prosperidade é oculta e ela é contra o teu sonho porque você não tem consciência das crenças que você foi armazenando ali. E aí, como você tem um pensamento, eu sou próspero, surge uma oportunidade de um grande projeto. E quando você vai dar aquele passo, o inconsciente, ocultamente, começa a dizer, você vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno e você diz, não, eu não tenho interesse. É assim que acontece, só que você não sabe por que você disse não. Porque lá no inconsciente está vibrando, cada emoção tem campo, está fazendo sentido? Angústia tem campo, aí eu tenho uma emoção de abandono, ela está vibrando, eu tenho uma emoção de rejeição e ela está vibrando, e aí tem uma emoção de fracasso e ela está vibrando, e isso cria a realidade que você está experienciando o tempo inteiro. Aqui, quando nós estamos desalinhados, a mente quer uma coisa, Elaine, eu sou próspero, mas o inconsciente dizia, contas, angústia, angústia, não vou conseguir pagar contas, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para comer. Então, o universo me dava mais disso, por quê? Porque o universo não fala português, ele não fala inglês, ele não fala japonês, então ele não atende as minhas palavras, as minhas palavras é parte de um processo. O carro não sai do lugar apenas com volante, apenas com pneu. Então, o universo fala a linguagem das nossas vibrações, a emoção, a emoção quando emocionalizada, ela é uma frequência, emoção significa emoção em ação. Então, quando eu tenho uma emoção em ação, ela é uma frequência vibracional, e essa é a linguagem do universo. A linguagem é arquetípica, a primeira emanação do universo são arquétipos, arquétipos significa o quê? Imagem. Então, para o universo entender você, ele precisa de uma imagem, e essa imagem tem que ter uma frequência, aí ele diz, ahá, agora eu entendi. E aí, você começa a materializar os teus sonhos, porque agora você está falando a linguagem dele, ele não entende português. E ele, entenderam como ele não sabe o que é assalto? Se existe uma imagem de assalto, com medo de assalto, assalto, ele vai dizer, yes, entendi o que você quer. E deve ser bom isso aí, porque você pensa isso o dia todo. E ele vai te atender, porque ele não vai discutir, tu está louca com esse traste, guria? Ele vai dizer, ok, seja feita a tua vontade. A função dele é dizer, sim. Por quê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio.